Bom dia pessoal, estou aqui de volta, sou comandante e parente, sou professor de vocês aí de prática de manobra de navios PRM1 e hoje a gente vai continuar falando e vamos encerrar essa unidade de ensino 4.0 falando sobre estabilidade direcional e a curva em zero. Na última videoaula pessoal, a gente aprendeu esses dois primeiros propósitos, conceituou o que é uma estabilidade direcional e definimos também a diferença entre navios direcionalmente estáveis e instáveis. A gente viu ali que um navio estável é um navio que tem uma facilidade de governo, que o timoneiro ele desprende menos energia, ele é mais fácil para manter aquele navio navegando num determinado rumo. Já um navio instável é aquele navio nervoso, um navio que guina com facilidade, que altera o rumo, que inicia o movimento do navio ou para o movimento do navio com mais facilidade. A gente chegou até a fazer uma comparação de dois navios com o mesmo comprimento, com a mesma LPP, só que um deles com uma boca maior e o outro com uma boca menor. E a gente viu que o navio com uma boca maior, tipo um navio tanque, um navio cargueiro, vai acabar tendo um grau de estabilidade maior do que o outro navio que vai ser mais instável, que vai guinar com mais facilidade, tipo uma fragata, um contra-torpedeiro, um conteneiro. Então, visto isso, pessoal, a gente vai dar prosseguimento nessa unidade 4.0. E hoje a gente vai apresentar a curva em Z. Na realidade, a gente vai ver pela segunda vez. Lá naquela unidade 3, a gente já apresentou essa curva Zig-Zag-Manuver, Zig-Zag-Manuver é a curva de Kempf. E a gente hoje vai demonstrar rapidamente o seu processo de elaboração. E vamos definir alguns elementos, algumas quantidades numéricas importantes que essa curva Zig-Zag-Manuver nos dá, que é o overshoot, é o tempo, a quantidade de graus que esse navio guina sem a nossa autorização. A gente já quer voltar com o navio para o outro borde. E esse navio ainda desobedece por alguns graus ali. E é o afastamento lateral da nossa derrota. Então a gente hoje vai ver esses dois propósitos e encerrar aí essa unidade 4.0. Eu vou começar apresentando esse pequeno vídeo aí de 24 segundos, que é um vídeo feito num simulador, que é uma curva de Zig-Zag, feito para 20 graus. Vocês lembram? A gente guina o navio com uma quantidade de leme, no caso aí a gente vai utilizar 20 graus. e quando o meu aproamento, ou seja, o meu rumo base, se muda de 20 graus na mesma quantidade de leme, eu altero o meu leme para o outro bordo e espero que esse meu aproamento atinja os 20 graus do bordo oposto do meu rumo base. Esse navio é um navio com dois propulsores e dois lames, mas para a gente verificar aí a curva e verificar o desenho é fácil. Vou esperar ele carregar aqui. Já carregou? Vamos colocar aqui. Em cima, pessoal, a gente vai ter em amarelo o leme e em azul o meu aproamento. Ou seja, eu estou começando aqui num determinado rumo base, estou fazendo uma curva de 20 graus. quando ele atingir 20 graus do meu rumo base, está aqui, eu altero o meu leme e a mesma coisa acontece lá para o outro bordo. Vamos dar uma olhadinha no filme, então. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Uma fragata fazendo também um zig-zag e a gente vai então agora apresentar essa curva em Z, vamos demonstrar aí o seu processo de elaboração, está ali o nome também que ela é conhecida, uma nova dizer que ela vai nos fornecer a resposta inicial do nosso navio em relação aos movimentos do NEM. É importante que a gente conheça essas características do nosso navio, principalmente em momentos de emergência que eu tenho que safar um obstáculo pela proa, uma possível ameaça de um contato pela proa, então eu preciso saber a resposta inicial do meu navio ou também saber quanto é que esse navio vai me desobedecer quando eu quebro a minha guinada. Se eu estou fazendo uma mudança de aproamento para um determinado rumo, eu quero saber quantos graus antes eu tenho que começar a me antecipar, a fazer a minha quebra de guinada para que quando esse meu navio pare de guinar, que ele pare exatamente naquele objetivo que é o meu rumo novo. Então é uma curva importante que vai nos dar aí essa resposta inicial do navio em relação ao movimento do nosso leme, a eficiência do nosso leme. Vamos também estudar nessa unidade pessoal, esse overshoot que é o excesso desse objetivo, se o meu objetivo é guinar de 000 para 030, o meu objetivo é o 030, e esse overshoot é quanto esse meu navio vai passar desse 030, desse meu objetivo, se somente no 030 eu quebrar a minha guinada. Ou seja, se eu quero exatamente parar no 030, eu vou ter que me antecipar. Essa curva me diz qual é a quantidade de desobediência que esse navio vai cumprir para essa quantidade de leme, para essa velocidade, e eu quebro então essa guinada com essa antecedência para saber exatamente aonde é que eu vou parar naquele ponto que eu quero chegar. Vamos adiante então pessoal, vamos ver a curva agora que a gente já viu lá na unidade 3. Então eu tenho aqui nesse eixo vertical o meu aproamento, está aqui o meu rumo base, digamos que seja 000, para a direita aqui eu tenho 000, 020, e para a esquerda eu vou ter aqui um 350, 340, tem alguns lugares que vocês vão ver aqui que é negativo, quando ele guina para bom bordo, por exemplo. E aqui é o meu ângulo de leme, então esse eixo vertical aqui, ele vai ter para esta curva, que é tipo trapezoidal aqui, ele vai ser o ângulo de leme para boreste e para bom bordo, e também para essa curva tipo senoidal, vai ser o meu aproamento, então eu tenho duas unidades aqui para essas duas curvas. E no eixo horizontal é o eixo do tempo, vai ser o eixo do tempo, à medida que o meu tempo vai passando, eu sei aqui o tempo de um leme a boreste para todo leme, para 20 graus de leme a bom bordo, ou seja, eu sei aqui o tempo que esse meu navio leva para esta velocidade, para inverter o meu leme de leme a boreste 20 graus para leme a bom bordo 20 graus. Então vamos adiante. No início, pessoal, eu estou ali naquele ponto vermelho, que eu estou com o meu aproamento, vamos supor que seja 0, 0, 0 e com leme a meio, então eu vou guinar inicialmente esse meu leme, vou colocar o meu leme a boreste 20 graus, esse tempo aí, vou voltar aqui, esse tempo que essa esfera vermelha leva para ir daqui do centro até aqui, é o tempo que eu levei para carregar o meu leme de leme a meio até a boreste 20 graus. O meu aproamento, que era 0, 0, 0, ele começa a ter uma rate of turn para estar botside, para a boreste, e o meu aproamento vai 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 5, até que ele atinge 0, 2, 0, ou seja, 20 graus de zig-zag manúvel, quando o meu aproamento vai 20 graus para a direita do meu rumo base, eu inverto o meu leme, então nesse ponto aqui eu inverto o meu leme, que estava 20 graus de leme a boreste, jogo ele 20 graus de leme a bomborda. E aqui a gente já vê nesse primeiro yaw angle que a gente vê nesse desenho, foi a quantidade de graus, eu consigo medir isso aqui, que esse navio desobedeceu desde a ordem que eu inverti o meu leme, ele ainda continuou guinando esse tempo para a boreste. E aí o meu leme já atingiu 20 a bombordo, e aí a minha rate vai mudando, o meu aproamento começa a vir para a bombordo, nesse ponto aqui eu estou com o meu aproamento no meu rumo inicial, que era o 0, 0, 0, o meu leme ainda está carregado para a bombordo, e a partir daqui eu começo a levar o meu aproamento para o bordo que eu estou colocando o meu leme. Quando ele atinge aqui 20 a bombordo do meu rumo base, eu inverto o meu leme pela segunda vez, vou colocar o meu leme todo a boreste. Por sua vez, tem aqui uma segunda desobediência do navio, eu já coloquei o meu leme a boreste, e o meu navio ainda guinando aqui para a bombordo, ele passou aqui daqueles 20 graus, até que ele atinja esse ponto, nesse segundo yaw angle aqui, que eu vou voltar, começar a retornar, ter uma rate of turn para o bordo que eu carreguei o meu leme, até que eu atinjo aqui a terceira yaw angle, e vou fazer outra medida ali. Então, essa medida, pessoal, que a gente faz de tempo, no segundo yaw angle, a gente vai chamar de time overshoot, que é exatamente o tempo que esse meu navio, para essa condição de leme, para essa velocidade, qual é o tempo que esse navio me desobedeceu, que o meu navio ainda continuou guinando, eu já estou com o leme a boreste, e esse meu navio continuou guinando para a bombordo, foi o tempo que ele me desobedeceu. Então, é a medida direta da habilidade que o navio tem de trocar de rumo rapidamente. Então, esse tempo aqui que ele tem. Um leme que tenha uma efetividade melhor, vai me informar aqui um time overshoot menor. Quanto menor esse time overshoot, melhor essa medida direta de habilidade que o meu navio tem de trocar rumo rapidamente. Praticamente, a gente vê isso no carro da gente, a gente joga o volante para um bordo, para o outro, e ele praticamente responde imediatamente. O navio é diferente, ele está navegando no mar, não tem freio, ele tem essas velocidades envolvidas, então, quando a gente coloca esse leme, ele ainda desobedece e tem esse tempo. Lá no terceiro ângulo, a gente mede aqui, aqui é uma medida em grau, em verde aqui eu estou medindo em tempo, a quantidade de graus que esse navio desobedeceu a minha manobra, ou seja, eu inverti o meu leme e ele continuou. Eu consigo aqui, nesse eixo vertical, medir a quantidade de graus que esse navio me desobedeceu, então, eu consigo antecipar, se eu quiser que ele esteja nesse tempo aqui, nesse rumo, eu consigo antecipar, talvez eu tenha que quebrar a minha guinada um pouquinho mais embaixo. Então, é mais uma medida numérica aí que a gente tem, que a gente tira dessa curva de zig-zag manúvel, que é a quantidade de graus de antecipação ou de desobediência que o navio tem, para que o timoneiro, o comandante, o prático, o piloto, consiga alterar o rumo aí, principalmente em águas rasas. Depois a gente vai fazer uma comparação dessa curva do navio em águas profundas com o navio em águas rasas. A gente vai ver que essa curva aí, para a mesma quantidade de leme, para a mesma velocidade, a gente vai ver que o navio vai ter uma curva diferente. E até de se esperar isso, quando eu estou navegando em águas rasas, a minha folga abaixo da quilha é menor e essa velocidade da água que passa debaixo da minha quilha, ela tem uma pressão menor, uma velocidade maior, vai gerar uma força que joga o meu navio para baixo, um agachamento que a gente vai estudar, que é o squash, e essa velocidade maior faz com que essa água seja jogada, projetada na porta do meu leme com mais força e vai gerar uma força do meu leme, aquelas que a gente já estudou logo no início da nossa disciplina, de maior intensidade, então vai melhorar a efetividade do meu leme, ou seja, esses tempos de resposta e esses overshoots, esse tempo de resposta vai acabar sendo menor lá quando a gente navega em águas rasas. Vamos lá, as principais medidas numéricas quando a gente fala de uma curva de zig-zag manúvel são esses três aí, pessoal. É o tempo que eu atinjo o meu segundo ângulo de O, aquele verdinho que a gente colocou ali, o time overshoot. É o overshoot O ângulo que a gente mostrou ali em amarelo, que é a desobediência, ou seja, a quantidade de graus que eu tenho que me antecipar na quebra da minha guinada. E esse terceiro, pessoal, é a largura lateral, ou seja, quando eu estou navegando ali no meu rumo base e eu começo a fazer esse zig-zag, é a quantidade de distância lateral que eu vou me afastar daquele meu caminho, daquele meu caminho inicial, no meu patch. Então são essas três medidas aí que a gente consegue tirar dessa curva overshoot. Desculpa, zig-zag manúvel. Aqui embaixo, pessoal, tem a nossa referência, é o PNA no seu capítulo 9, na seção 5.1, página 206, que ele mostra aí essas três quantidades numéricas que a gente vai tirar aí dessa nossa curva de Kempf, zig-zag manúvel. Essa transparência praticamente é a mesma coisa da anterior, mostra aqui o overshoot e o ângulo e aqui o afastamento lateral, que ele chama o sobretiro lateral que o navio vai se afastar em relação. E aqui o primeiro, que é o tempo da chegada, que é a medida direta da habilidade do navio de mudar o seu rumo. Essa transparência, pessoal, a gente mostra aqui essa distância lateral da derrota inicial. Se vocês forem lá na página 5.2, lá de controlabilidade do PNA, vocês vão ver que ele coloca aqui um outro eixo vertical. Nesse outro eixo vertical, ele coloca aqui uma medida em metros, que é o afastamento lateral do meu caminho inicial, da minha derrota inicial. Ele coloca aqui como distância lateral da derrota, esse Y0, e ele divide pelo comprimento do navio. Dependendo aí do comprimento do navio, isso vai mudar. E ele mede aqui, entre o primeiro e o ângulo, e o segundo e o ângulo, nesse tempo, qual é o meu afastamento lateral que esse meu navio vai ter, para eu saber, para esta velocidade, para essa condição de águas profundas, ou águas rasas, para essa quantidade de leme, quanto eu vou me afastar da minha trajetória inicial, fazendo uma manobra de zig-zag manobra. Então, está aí, é o sobrepasso lateral, vamos definir aí, que diminui com o aumento da estabilidade, tanto com o aumento da efetividade do leme. Ou seja, quanto melhor a efetividade do meu leme, menor vai ser esse afastamento lateral, esse sobrepasso lateral da minha trajetória, que ele mostra aqui nesse Y0 sobre L. Mais um filmezinho, pessoal, e nesse filme aí, é um filme também feito em simulador, que a gente vai conseguir comparar uma curva de zig-zag manúvel, sendo feita em águas profundas, e com uma curva de zig-zag manúvel nas mesmas condições, com a mesma quantidade de leme, com a mesma velocidade, só que em águas rasas. Então, a gente vai ver que a efetividade do meu leme será diferente numa curva em águas profundas, com uma curva em águas rasas. Se vocês lembram da aula anterior, teve uma transparência que eu mostrei para vocês, tirada lá do ship Handleford de Marinha, que ele colocava ali fatores que influenciam a estabilidade direcional do meu navio. E uma delas era águas rasas, que melhorava a estabilidade direcional do meu navio. Então, vamos mostrar aqui para vocês esse filmezinho bem interessante. Vou deixar o filme carregar. A gente vê, em azul, a gente vai ter aqui a quantidade de leme. Ele está fazendo com uma curva de zig-zag manúvel de 10 graus, 10 a boreste, 10 a bombordo. E, em vermelho, eu vou ter aqui o meu aprovamento saindo do meu rumo base até ele chegar aqui e atingir 10 graus a boreste, que foi o bordo que eu carreguei o leme. Então, eu inverto o meu leme. Ele desobedece quando ele chega aqui do outro bordo. E aqui é como o navio está fazendo esse zig-zag. Ele mostra aqui o leme do navio e o caminho percorrido. Olha o afastamento lateral aqui. Aquele sobretiro do afastamento lateral que a gente teve aqui. Ele mede exatamente entre a primeira e a segunda, esse afastamento aqui. Então, vamos ver esse filmezinho bem interessante, pessoal. E depois ele mostra essa mesma curva e vai sobrepor dessa curva de águas profundas para águas rasas. In view of the manoeuvrability of a ship, a depth de água também affects corse estabilidade, como as effects on turning ability. Vamos estudar a diferença de as effects on corse estabilidade e deep water e in shallow water from the results of zig-zag manoeuvre tests. In the zig-zag manoeuvre test, a ship's rudder starts to swing alternately to port and starboard when the ship is set on a steady straight course. At first, the rudder is put to starboard 10 degrees until her head swings starboard 10 degrees from her original course. Immediately after the ship's head swings 10 degrees starboard, the rudder is changed to port 10 degrees until her head points 10 degrees port from her original course. These alternate rudder operations are repeated several times, making a ship run in a zig-zag course. These overshooting angles are called overshoot angles. Here you see the results of Z tests conducted in deep and shallow water. As you see, the required time to turn a ship's head, port, or starboard to a settled angle in shallow water becomes shorter with a smaller overshoot angle than that in deep water. This means that we can expect quicker rudder effect in shallow water compared to that in deep water. Bem interessante, né, pessoal? Ele mostra ali que a efetividade do nosso lema em águas rasas é melhor do que em águas profundas. Depois vocês deem uma olhadinha novamente nesse filme aí que é bem legal e comparando ali a zig-zag manúvel em cima com o navio embaixo com o leme bem legal pra gente ter esse conceito aí. E é um conceito legal da gente saber que em águas rasas a efetividade do meu leme é melhor do que em águas profundas. Que o meu navio em águas rasas vai ter uma estabilidade direcional aumentada. Vamos lá. Conceito aí... Deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui, pessoal. Isso, estou no lugar certo. Desculpa. Vamos falar agora um pouquinho da visão do engenheiro, pessoal. Nós, marinheiros, a gente olha muito pro navio como um navio estável e navio instável. O engenheiro, ele já tem uma visão um pouco diferente da nossa, do marinheiro. Então, ele vê a estabilidade direcional do navio como uma estabilidade negativa, uma estabilidade positiva ou uma estabilidade neutra. A gente vai ver mais pra frente até uma comparação dessa estabilidade com uma aeronave. Mas vamos lá. O que é que o engenheiro chama de uma estabilidade estabilidade direcional positiva. Ele chama uma estabilidade direcional positiva é que o navio, quando você cessa aquela perturbação externa, que a quantidade de velocidade lateral que ele tem, tende a diminuir até que esse navio navegue um leme a meio. Então, se o navio guina e aumenta a razão de guinada, daí ele já vai chamar de estabilidade direcional negativa. Ou seja, você cessa a força externa que perturbou o navio e aquela rede de guinada ela tende a aumentar. O navio tende a aumentar. Então, ele chama de estabilidade direcional negativa. E a estabilidade neutra, lá na visão do engenheiro, é que o navio, quando cessa essa força que faz com que o navio continue guinando, é que essa rede de guinada ela fica constante. Ela fica constante, então ela nem aumenta nem diminui. Quando você coloca o leme a meio, e isso aí é o que ele chama de estabilidade direcional neutra. Então, está aqui, pessoal, um resuminho. A positiva passada é a perturbação, ou seja, eu coloquei o leme, volto com o leme a meio, pode ser o meu leme também. Então, essa força externa ou o leme cessou, o navio vai reduzindo gradativamente a sua rede of time, a sua rede, a razão de guinada, até parar de guinar e voltar a andar em linha reta. Na neutra, essa passada perturbação, eu coloco o meu leme a meio, o navio continua a guinar, só que com a mesma razão de guinada que ele vinha guinando e ela fica constante. Na negativa, já o navio passa essa perturbação, seja do leme, ou seja, uma força externa, o navio vai aumentando a sua rede de guinada cada vez mais. A referência desse conceito, pessoal, um conceito também interessante, a gente tira lá do Chip Handle Ford e Marine, quarta edição, página 18 e 19. Eu acho que eu apresento aqui. Ah, está aqui, tirado lá do Chip Handle, pessoal, só que aqui está em inglês e eu já dei uma traduzida para vocês aqui em português. E a gente vai ver esse conceito aí que o engenheiro ocupa da estabilidade positiva, negativa e neutra usando aqui um avião, pessoal. Um avião que ele vem num equilíbrio, sofre aqui uma perturbação, ele vai sofrer essa oscilação e vai retornar ao seu equilíbrio vai levar aqui a diminuição das oscilações. Então, é um navio que ele é estável estaticamente e tem uma estabilidade dinâmica estável. Então, ele vai oscilar e vai retornar aqui, essa variação de oscilação vai diminuir. Por outro lado, pessoal, esse mesmo avião, ele sofrendo aí oscilações que não diminuem, ou seja, ele vai continuar com as mesmas oscilações que ele sofreu aqui no início. Ele vinha equilibrado, sofreu uma perturbação e ele continua mantendo essa mesma oscilação sem aumentar ou diminuir, que ele chama de estabilidade dinâmica neutra. E quando a gente vai aqui para a negativa, esse avião, ele sofre uma oscilação, uma perturbação e essa oscilação tende a aumentar, vai aumentando. Então, ele tem uma estabilidade dinâmica instável. A gente, comparando aí como o engenheiro vê lá o navio nessa estabilidade dinâmica com uma aeronave, bem interessante aí essa comparação que a gente faz do avião com o nosso navio. Outro conceito, estabilidade direcional é um raciocínio prático, pessoal, que os navios mais difíceis de manobrar são considerados como navios direcionalmente estáveis. A gente pode dar como exemplo aí um navio tanque. são navios difíceis de manobrar que são direcionalmente estáveis. O timoneiro tem pouco gasto de energia para manter o navio em um determinado rumo. O navio praticamente ele anda sempre em linha reta. Já os navios que respondem mais facilmente e rapidamente aos comandos de leme e de máquina são chamados de navios instáveis direcionalmente. Então, esses termos são a compreensão do navegante, de nós que somos marinheiros, nautas, que eles não são expressados assim na engenharia. Foi o que a gente mostrou para vocês que o engenheiro vê essa estabilidade direcional do navio e ele grada como negativa, como positiva ou neutra. O navio que é direcionalmente estável ele é fácil de governar e difícil de manobrar. A gente vai ver que é o navio. Eu dou sempre como exemplo o navio tanque com coeficiente de bloco grande, quase que uma caixa de sapato. É um navio fácil de governar, ele anda com facilidade em linha reta, mas para você manobrar esse navio você carrega o leme para a Boreste ou carrega o leme para a Bombordo e a resposta do leme é demorada. Você olha para o teu aprovamento e ele não muda. Ele começa indo devagar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 0, 0, 0, 2 lentamente. É claro que depois que ele já começa a guinar lá no futuro talvez seja até difícil conseguir parar esse navio mas tirar ele da inércia são navios difíceis de manobrar. Já por outro lado o navio que é instável direcionalmente ele é fácil de manobrar. Você carrega o leme para a Boreste ou para a Bombordo olha para a tua repetidora da gira para o teu aprovamento ele 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ele rapidamente começa a guinar para a Boreste ou para a Bombordo e em compensação ele tem dificuldade de governar. O timoneiro toda hora tem que estar ali corrigindo o rumo porque ele sai facilmente do rumo. Então normalmente são os navios mais finos tipo uma fragata uma corveta um navio tipo conteneiro. Então na engenharia o correto para eles é dizer que o navio é mais ou menos estável e não instável até porque a gente viu que são 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 conceitos antagônicos e a gente quer que o nosso navio tenha capacidade de governo e tenha capacidade de manobra. Então o navio vai ser mais ou menos estável e a gente como um nauta como um marinheiro tirando lá daquelas curvas que a gente viu de de dildonê espiral reversa de beck o pull-out a gente define que o navio é estável ou instável mas na realidade ele é mais ou menos estável do que o outro navio está aí um navio um contrator pedeiro fazendo uma manobra de zig zag aqui um um navio de guerra fazendo uma curva de diâmetro tático estão lembrados lá da nossa unidade de ensino 1.0 nós fizemos um trabalhinho aí que eu deixei para vocês valendo seis décimos né que a grande maioria aí acertou quase que na integralidade então está aí uma fragatinha fazendo uma curva de diâmetro tático para bombordo deve estar aí com todo o leme aí o navio um cargueiro fazendo uma hard turn para starboard side a gente vê aqui essa curva como é que essa velocidade está diminuindo né esse arrastamento do casco aqui essa resistência do casco faz com que essa velocidade do meu navio vá diminuindo aqui um navio offshore também fazendo uma guinada franca para a boreste e a gente tira esse conceitinho aí lá do arte naval página 646 da sétima edição que quanto mais próximo da forma retangular for a área imersa do plano diametral do navio maior vai ser o meu diâmetro tático então estamos falando aqui de navios retangulares que eu chamo de caixa de sapato né grandes navios tanques já os navios de porte de um contra-torpedeiro de uma fragata que tem a pop em balanço né eles aumentam as qualidades evolutivas mas são difíceis de governar são são navios mais instáveis do que estáveis então são difíceis de governar aqui a gente tem as características de um navio de casco duplo e a gente quer mostrar aqui que ele é uma grande caixa de sapato aqui uma visão lateral aqui a visão de topo tirando aqui esse balanço da proa e da proa praticamente o coeficiente de bloco dele é muito alto olha uma visão de proa praticamente uma caixa de sapato retângulo aqui algumas classes de navio também que a gente vê que visão de proa uma seção reta reta versa todos eles aí com a linha d'água o aumento do calado da superfície molhada todos eles aqui também com um coeficiente de bloco bastante grande e já uma fragatinha que a gente tem um coeficiente de bloco menor uma fragata operando um helicóptero acho que é um helicóptero americano lembre-se e um porta-aviões e o SS Nimitz tem até um filme com esse com esse porta-aviões eu já tive a oportunidade de operar com o Nimitz quando ele esteve aqui na costa brasileira durante quatro dias aí as características do navio um outro porta-aviões que ele também tende a ter aqui um ser bem navios mais estáveis do que uma fragata e um ponto atorpedeiro então a gente vê aí que ele tem também um coeficiente de bloco bem maior ele ainda tem uma pro afilada mas ele também é um navio que tende a ser mais estável do que instável então pessoal estou fechando aqui essa unidade de ensino 4.0 35 minutos levou essa nossa videoaula se vocês tiverem alguma dúvida quiserem agregar aí algum conceito quiserem trazer alguma novidade para a gente mandem isso ou por e-mail ou lá pelos xerifes de vocês que tem um portal direto comigo lá no grupo no whatsapp ou até lá fazendo perguntas ali mandando mensagens na nossa página do moodle então estarei sempre à disposição de vocês agradeço aí a atenção tem uma foto bonita do nosso ali aí do nosso gigante vermelho lá na antártica e muito obrigado e até a próxima videoaula pessoal já na unidade 5.0 vamos falar de Squatch um tema também bastante interessante do nosso site